E por que as pessoas têm dificuldade de trazer a fé para os seus pensamentos, para que isso se materialize? Por que essas coisas ficam só na boca para fora? Porque as pessoas estão lutando de forma errada. A Bíblia fala no texto de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas hostes espirituais. As pessoas estão lutando contra um problema aparente, só que o problema aparente surgiu por algo que não é aparente. Ou seja, todos os resultados externos na nossa vida, uma coisa que a gente está experimentando na pele, uma coisa que a gente está experimentando no trabalho, uma coisa que a gente está experimentando num relacionamento, isso tudo é consequência de algo interno. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa se despir da ideia natural da matéria e ir além dessas coisas imateriais, desses fenômenos, por exemplo, de átomos, nêutrons, prótons, que vai além de tudo isso. Porque, por exemplo, o Kennedy Hegan fala no livro O Homem nas Três Dimensões. Nesse livro, ele aborda o fato de que o homem é trino, corpo, alma e espírito. Se o homem é trino e ele tem corpo, alma e espírito, significa que por onde que a gente deve começar a exercer a nossa fé? A gente exerce a nossa fé no corpo, a gente exerce a nossa fé na alma, a gente exerce a nossa fé no espírito. Veja que o corpo é consequência da nossa alma e a nossa alma é consequência do nosso espírito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar nesse mundo espiritual e a gente entra nesse mundo espiritual através da biologia da fé. O que é a biologia da fé? Então, nós temos uma percepção de ambiente. O ambiente onde a gente está, a gente tem uma percepção natural. Só que, você concorda comigo que nós que cremos que existe um mundo espiritual, nós cremos em anjos, nós cremos em querubins, nós cremos em serafins, nós também cremos em demônios. Então, se a gente acredita que existe esse mundo espiritual, obviamente ele não vai ser percebido pelo homem natural, porque a própria Bíblia diz que o homem natural, ele vê a fé como loucura. Por quê? É isso? Uma pessoa que diz que fala com Deus é o quê? Para uma pessoa natural, ela é louca, porque ela está falando sozinha. Mas nós estamos falando com Deus, a gente está conversando com Deus, a gente está tendo um relacionamento com Deus. E a gente acredita que Deus nos ouve. Isso, para nós, é a gente ir além do ambiente natural. É acessar esse mundo metafísico. Então, a gente tem um mundo físico e a gente tem um mundo metafísico. O que é isso? É algo que vai além da física. É algo que os nossos olhos não podem ver, é algo que as nossas mãos não podem palpar, sentir. E isso é a fé. É ali que tudo começa. Mas a gente é muito guiado pelo quê? Pelos cinco sentidos. O visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. São cinco sentidos naturais. Então, a pessoa, ela reage ao que ela vê. A pessoa, ela reage ao que ela ouve. Não é assim? Tanto que, quando Deus fala com Abraão, Ele diz assim, Abraão, sai da tua tenda. Porque o que é a tenda? A tenda é todo lugar que limita a nossa visão. Que limita a nossa fé. Então, a fé não é você olhar com os olhos naturais. A fé é você conseguir enxergar com os olhos espirituais. Mas para que você possa conseguir enxergar com os olhos espirituais, tudo aquilo que você hoje pensa, é fruto daquilo que você vê e daquilo que você ouve. É a mesma coisa a pessoa que está num culto. Já percebeu que as pessoas que estão começando numa igreja, como é que elas chegam na igreja? Elas ficam assim, ó. Elas ficam igual engenheiro. Arquiteto na igreja. Já percebeu? Ela chega e ela começa a ficar olhando para tudo que está acontecendo ao redor dela. Ela fica olhando para o que a outra pessoa está lá falando. O que a outra pessoa está fazendo. Porque ela está procurando Deus nas coisas naturais. E aqui está o ponto. Você não vai encontrar Deus fora de você. Porque Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, conforme a Bíblia diz. Deus é espírito. E a Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para que você possa ter um relacionamento com Deus, você precisa acessar esse outro universo. Esse outro ambiente que vai além do natural. Que é o que diz Provérbios 23.7. Provérbios diz. Como você pensa, assim é. Então, Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda, que era o lugar que estava limitando a visão dele. Colocou ele para fora e disse. Conta as estrelas. E ele disse, não dá. E ele disse, assim vai ser a sua descendência. Deus teve que trazer uma referência natural para que ele pudesse compreender aquilo de sobrenatural que Deus estava realizando na vida dele naquele momento. Uma demonstração natural para que ele pudesse compreender a fé. A fé, ela é incalculável. A fé é imensurável. Não se pode medir. Não se pode calcular. Não tem como você fazer isso. E ela começa dentro do ser humano. E não fora. Por isso que Abraão foi considerado o nosso pai da fé.